O meio do meu caminho, sempre haverá uma terra, plantarei a minha coração. Uma cidade de pedra, de um tamanho indica a pedra, pedra miúda, comando sem brilho, comando sem brilho a vida, do povo que mora no vale, do povo que mora no vale. O caminho dessa cidade, passarás por tua linha, sonharás com pedra sua, viverás em ti a cantina. O caminho da pedra, de um tamanho indica a pedra, pedra miúda, comando sem brilho, comando sem brilho a vida, do povo que mora no vale, do povo que mora no vale, O caminho dessa cidade, as mulheres são morenas, os homens serão felizes, como se fosse menino. O caminho da pedra, de um tamanho indica a pedra, pedra miúda, comando sem brilho, O caminho da pedra, pedra miúda, comando sem brilho a vida, do povo que mora no vale, do povo que mora no vale. O caminho dessa cidade, as mulheres são morenas, os homens serão felizes, como se fossem meninos. O caminho da pedra, pedra miúda, comando sem brilho, comando sem brilho a vida, do povo que mora no vale. Obrigado.